Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do TJ. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei e inscreva-se aqui no canal. Um processo seletivo para o cargo de digitador em um escritório adota na prova prática o seguinte cálculo para a nota. Nota é igual a 10 menos D vezes 0,05 menos F vezes 0,2. Nessa fórmula, D corresponde ao número de erros de digitação e F ao número de erros na formatação do documento. Considere que um candidato cujo número de erros de digitação superou o número de erros de formatação em 20 e que teve um total de erros, considerando digitação e formatação, igual a 28. De acordo com o cálculo apresentado, a nota desse candidato será... Então, olha só. Entre erros de digitação e formatação, ele teve um total de 28 erros. Então, eu poderia dizer que erro de digitação mais formatação é igual a 28. E o número de erros de digitação, que a gente chama de D, número de erros de digitação, superou o número de erros de formatação em 20. Superou, você escreve como igual a F mais 20. Por quê? Porque eu tenho que somar 20 na formatação para dar os erros de digitação. Eu devo somar 20 na formatação para que fique igual aos erros de digitação. Então, eu estou diante aqui de um sistema e, olha só, digitação é igual a formatação mais 20. Então, eu posso substituir ali no D, F mais 20. Tudo isso aqui, mais F, é igual a 28. Então, nós temos que 2F, 28 menos 20, vai ser igual a 8. Passo 2 dividindo, então, quer dizer que o F é igual a 8 dividido por 2. Então, F é igual a 4. Então, houve 4 erros de formatação. E de digitação? Quantos erros houve? Olha só, não é 4 mais 20? Então, digitação será 24. Vamos agora para a nota. A nota N é igual a 10 menos D vezes 0,05 menos F vezes 0,2. Então, vamos lá. N é igual a N é igual a 10 menos D de digitação. O D é 24. Portanto, vai ficar igual a 24 vezes 0,05 menos F é igual a 4. Então, vai dar 4 vezes 0,2. Então, vamos lá. A nota N será igual a 10 menos... 24 vezes 5 vai dar 1,2 menos 4 vezes 0,2 vai dar 0,8. Então, N é igual a 10 menos 1,2 menos 0,8 vai dar menos 2. E 10 menos 2 é igual a 8. E 8 corresponde à nota do candidato. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A.